Muitos recordam-se das pulseiras e colares feitos com miçangas em tempos de criança. Mas a verdade é que estes voltaram a aparecer e cada vez mais se vê a bijuteria de cores e feitios feitos à mão. Em Monção, Altubim TV esteve com Camila e Carlota, cada uma com o seu negócio, para nos contarem como surgem os seus projetos. Eu já faço miçangas desde que sou pequena, depois, entretanto, deixei. E, mais ou menos há três anos, encontrei as miçangas todas e decidi voltar ao ataque. Faço colares, pulseiras, brincos e, para já, é isso. Comecei a experimentar coisas, a experimentar fazer florzinhas e comecei a produzir em quantidade e oferecendo, as pessoas gostavam, diziam, ah, dá-me, não sei o quê, e depois diziam, ah, Carlota, estás a gastar dinheiro, é melhor vender-se. Então, comecei a fazer anéis, colares, cintos, entretanto, comecei a fazer as bolsinhas e agora estou a fazer brincos. Brincos, adoro fazer brincos. Camila e Carlota personalizam cada peça de acordo com cada cliente ou pedido, sendo que consideram haver um valor e carinho especial nas peças feitas à mão. Eu acho que as peças feitas à mão têm sempre um valor acrescentado às feitas em massa. Falo na minha marca, são peças personalizadas para cada pessoa e cada peça é única e não se repetem. Eu acho que tenho feito coisas diferentes. A única questão, eu acho que as pessoas gostam, mas estão um bocadinho reticentes ainda. Não sei se é porque, não sei, pelo preço eu acho que não é, porque eu pratico preços relativamente acessíveis, mas ainda tenho pouca adesão. Tanto Camila como Carlota divulgam as suas peças no Instagram, descrevendo este projeto como um hobby movido pela paixão, gosto e a criatividade. A tendência para este tipo de acessórios surge devido ao preço e ao estilo de cada peça, reconhecendo esta prática como uma alternativa à bijuteria comum e convencional.